Música Fala rapaziada, beleza? Ouvir que estão e vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui para cumprir a nossa promessa De fazer um vídeo de fucking meia hora Meu, vocês bateram, velho, 10 mil likes no vídeo de ontem E eu tenho uma promessa aqui para vocês, velho Se todos os vídeos baterem 7 mil likes, galera Eu, sem meia hora, fica calado Não, 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 vou fazer assim Se todos os meus vídeos baterem 7k de likes, mano Eu faço todos os episódios de meia hora, beleza? Ou 25, 30 minutos, beleza? Então, mano, se vocês quiserem, mano, deixem muitos likes aqui embaixo Manda para os seus amigos E é isso aí, ó O Luiz falando que chegou a 10 mil likes Mas eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei Então, velho, se vocês quiserem, velho Que tenha mais vídeos maiores, velho Deixem muito like, mandem para os seus amigos, beleza? Porque eu estou gostando demais de fazer essa série Eu estou até vendo de novo o anime, velho Para, mano, ficar por dentro de tudo que tem no anime Etc, 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 beleza? Então, mano, deixem muitos likes aí embaixo, ok? Bom, eu peguei no vídeo do Luiz, mano Se você perdeu, vai lá e confere Esse... MAKUKUITA 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 Ele é muito bonitinho Ele parece eu Ele parece eu, né? Vamos ver os status dele Ele aumenta a defesa Diminui especial defensa, né? Os ataques dele é do que, mano? É... É, pelo jeito não é dos melhores, tá ligado? E eu fiz isso aqui, velho Em offline Porque, velho Eu já vi Eu já fiz essas máquinas de pokebola Umas noventa mil vezes Eu acho que ficaria muito chato De vocês verem eu fazendo de novo, né? Bom, tem comida Eu tenho tudo aqui Por isso que eu deixei certinho aqui Então tá tudo certo Eu precisaria fazer uma picareta de rubi, mano Vamos ver aqui Dá pra fazer uma picareta de rubi? Será que dá? Vamos ver Vamos dar uma bizoiada aqui, ó Eu ia dar Legal Ela... Quatro de damage Beleza Beleza, não sei se é melhor Mas tudo bem Eu já tenho uma picareta Pelo menos Porque eu tava sem nenhuma picareta, né? Bom, o que eu vou fazer? Pra começar eu quero capturar um novo Froakie, mano Ó, tem vários Froakies aqui E eu quero pegar um da... Ele morreu, que burro Eu quero pegar um da natureza boa Então vamos pegar vários aqui Aqui, ó Beg Pokeballs Vamos lá, vamos lá Vamos ver se ele entra da pokeball de primeira Olha ele Olha que dá nada de inconveniente Olha que dá nada de inconveniente Deixa eu jogar o Spank aqui, mano Pra ir contra ele Porque o Spank vai tirar uma vida dele A gente espera que ele não mate Não, não matou Não matou Beleza, eu vou dar mais um pro Cywave Beleza Agora bag Pokeballs Beleza Beleza Vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar Ficou, ficou, ficou Ficou Beleza Beleza Vocês nem falaram que o... Ah, você não tá me prendendo, né? Seu maldito Seu malditinho Beleza Deixa eu ver os status Ele é tímido Ele é tímido Hum, o tímido é bom, né galera? Vocês falaram que era modéstia ou tímido, né? Pelo que eu li os comentários Então, mano, eu quero pegar um modéstia Ou fazer uma Quero fazer o Gwerlinja perfeito, mano Vamos lá Vamos contra esse daqui agora Vamos contra o Spank aqui Beleza Usou o leak Um Psywave Beleza Mais um Psywave Caraca, mano Por que ele deixou paralisado? Nossa, que maldito, velho Nossa, ele matou tudo Meu Pokémon, mano Ah, matei ele, mano Matei ele Que droga Dona de inconveniente Isola o Luiz Isola o Luiz A gente não tá gravando junto, galera Porque é muito complicado Gravar um vídeo de meia hora E os dois, tá ligado? Então a gente tá gravando sozinho Esse mesmo Belezinha, belezinha E, mano, eu acho que esse Froak e o time dele vai ser muito bom, mano Eu acho que ele vai ser muito bom mesmo, velho Porque ele aumenta o Speed, mas, mano Eu queria um Modeste, mano Eu queria um Modeste, velho Depois eu posso dar esse daqui De pulo o Luiz Ó, tem vários aqui, ó Froaks Vamos aqui, beleza Ahn Não, quero jogar o outro Quero jogar o Spank, vai E vocês nem falaram nos comentários também, velho Pra começar a evoluir o Spank Que ele fica muito forte, level alto, velho Então vamos ver se ele fica mesmo, né, mano Vamos ver se ele fica mesmo Vou dar mais um pro Psy Wave nele aqui Ah, mas matei, velho Ai, meu Deus do céu Matei ele Tá, cadê Cadê mais um Coisa aqui, ó Aqui, ó Beleza For Spawn, vai Oi Beleza, vou jogar Pokébola nesse Vamos ver se ele vem bom Vamos ver se ele vem bom Ele podia vir Modeste, né Ele podia vir Modeste, né, cara Vai, vem Modeste Vem Modeste Vem Modeste Vem Modeste Vem... Ô, meu Deus do céu Tão difícil entrar assim numa Pokébola, velho Nossa Vai, vem Modeste 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 Beleza, pegamos Beleza Vamos dar uma olhada aqui nele Status Relaxado Tá, ele diminuiu a Speed dele, né Então não é tão bom se for ver, velho Aqui, ó Aqui tem mais um, ó Vamos lá É Fight for Spawn Matei num tapa, velho Sério Aqui, ó Tem outro, ó Aqui tem outro, ó Vou dar um take, vai Uia Quase Pokébola Vai Vai, vai, vai Entra, entra, entra Entra, entra Mano, vou pegar vários Eu quero pegar vários Eita Achei que tinha travado o meu joguinho, velho Achei que tinha travado o meu joguinho Vai Quero fazer o Greninja perfeito, mano Eu quero fazer o Greninja perfeito Meu Deus do céu Viu Que cara chato Beleza Ultra Balls Beleza Entrou Entrou, 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 entrou É, entrou, entrou Beleza Vamos ver se o último O que ele é Status Ele é Bold Ele aumenta a defesa e diminuiu o ataque Então ele não é tão bom, não, velho Ele não é tão bom, não Mas beleza, mano Eu vou deixar depois Nossa, olha o bichão que o Luz capturou, velho Eu preciso de um PC, mano Mas não tá tendo, velho Não tá tendo aqui, não O que eu vou fazer, mano Eu vou pôr o Fene King Heart 1 Beleza Ok Eu também quero um Fene King, mano Cadê Vamos ver se vai começar a spawnar aqui, velho Fene King, Fene King Porque ele também não está spawnando, galera Ele está bem bugado, velho O spawn dos iniciais Ele está bem bugado, tá ligado, galerinha Tá, beleza Eu queria um PC, mano Eu queria um PC, mano Pra deixar os meus pokémonzinhos, velho Sério Eu queria muito um PC, mano Vamos ver se você está spawnando o Fede King aqui, já Eu quero um Ali um, ali um, ali um, ali um, ali um Aqui outro, ó Olha aí que bonitinho, mano Calma Beleza Aqui fake Ah, matou Não, não matou Pokémons Ultramo Beleza Beleza Vai entrar, vai entrar, vai entrar Vai entrar, vai entrar, vai entrar Vai entrar, vai entrar Vai entrar Vai entrar, vai entrar Vai entrar, vai entrar Ai, não entrou Sério, isso, cara Olha, já tem Ember, velho No level 6, mano Level 5, na verdade Ele começa com Ember, será? Nossa Os pokémons iniciais, eles são muito chatos de pegar, viu? Eles são muito chatos de pegar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, entra, entra, entra Aí, beleza Pegamos Ó, ok Já pegamos os outros feno aí, aqui E, mano, agora eu vou dar um rolê, mano Olha, tem um monte de pão aqui Depois eu vou pegar aqui Quando eu precisar de comida Bom, eu vou dar um rolê Porque eu preciso achar um centro pokémon grande, mano Um bagulho legal Pra pegar Roubar o computador de lá, entendeu? Mano, tá complicado andar com essa parte cheia aqui Aí, beleza Vamos dar um rolê Vamos dar um peão por aí Que eu quero Desventar o mundo aqui de novo, tá ligado? Eu quero ver E, meu, pra quem não sabe, velho Começou uma série nova de pokémon também, velho Que eu vou meio que me basear Que, tipo assim A história da série é o filho do Ash, tá ligado? Eu sou o filho do Ash E eu preciso fazer Eu começo a minha jornada pokémon, entendeu? E, mano, vai ser super legal essa série, mano Vocês gostaram pra caramba, mano Ontem pegou 40 mil views Eu soltei lá à noite, tá ligado? Então, mano, se você perdeu Confere aí, vai estar na descrição o vídeo, beleza? Pra vocês verem Ou entre aí no canal e confere E um T de urso Que bonitinho, cara Que bonitinho A luz tá no server A luz tá no server Beleza Bom Por enquanto, acho que eu vou usar esse Froak mó tímido aí, mano Pelo Pelo que eu li nos comentários Ele é bom também, tá ligado? Então, mano, vamos lá Qualquer coisa a gente pode Bridar eles também, né, mano? Começar a fazer o breeding, né? E Até vir um froak bom Ou a gente pode ficar ali No 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 spawn dos froaks Pegando Coisa, né, mano? Pegando Pegando os froaks Até vir um perfeito pra gente, né? Meu Nesses laguinhos aqui Que spawnam os lendários novos, mano Imagina se eu tô aqui E vir um lendário, mano Acho que eu choro, mano Acho que eu choro mesmo, sério Sei lá Um Azelf Ou um Lux Sei lá, mano Porque eles tão muito fáceis De ser spawnados, sério A dificuldade A raridade deles tá muito baixa, velho Tá muito baixa mesmo Então, mano Vai que vem, né? Vai que vem, né? Vai que vem Vai que vem Beleza Ah, ali tem uns pokémons Espero que tenha PC lá, mano Espero que tenha PC Sei lá, sério Vou comer aqui Beleza Espero que tenha um PCzinho ali, mano Que eu quero roubar o PC de santo Pokémon aqui, né? Porque tá complicado pra nós É, não vai ter Santo Pokémon assim nunca tem Tem que ser naqueles grandão, mano Sabe? Naqueles gigante, mano Tem que pegar, roubar o PC, mano Se eu não consigo mexer na minha parte Eu vou ter que fazer um PC Daí eu não quero fazer um PC, mano Eu não quero ter que fazer um PC Deixa eu ver se aqui dentro tem um PC É bem provável que não tenha, mano Ah, falei pra vocês que não ia ter? Falei pra vocês que não ia ter? Falei? Mas beleza Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Bom Deixa eu ver aquele tímido de novo Tímido Ele diminui o ataque Mas ele aumenta a speed, né? Cara, sei lá, hein? Tais em casa No 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 estou em casa No estou em casa Tô dando um rolê Tô dando um peão Tô dando um peão Tô dando um peão, Luiz Felipe Onde é o Jake Puff? Beleza Jake Puff Ah, mano Ele quer dormir Opa, ali tem outra vila, mano Tem outra vila Pokémon ali Vamos dar uma olhada ali O que que é? Vai que tem alguma coisa legal ali, mano Opa, aqui tem outro centro, mano Aqui tem outro centro Ah, gente Podia fazer tipo assim O Luiz ficar numa vila E eu ficar na outra, né, mano? Ia ser bacana Tá, aqui não tem PC Mas eu vou roubar todas essas cenouras aqui, velho Vou roubar todas essas cenouras aqui, mano Beleza E aqui tem um Poké Lute, ó Veio um ano Não sei o que é isso Mas beleza Beleza Deixa eu comer isso daqui Porque eu tô morrendo de fome já, mano Eu tô morrendo de fome Mas a gente precisa muito achar um lugar legal pra gente Sério Um lugar legal pra gente não Precisa achar muito um Pokémon, mano Sério Opa, não, não é Ai, quase que eu morri, velho Quase que eu morri Tá, vou continuar dando um peão, velho Vou continuar dando um peão Aqui, ó Mais um Poké Lute Opa, uma Safari Ball, velho Legal, mano Legal, legal A Safari Ball eu não lembro exatamente porque ela serve Opa Legal, hein Aqui já tem uma Jungle, ó Aqui já tem uma Junglezinha, velho Então A gente já sabe onde spawn a Mew e Mewtwo, etc, etc Ui, esse Pokémon que é novo Eu quero pegar ele Eu quero pegar você Eu quero pegar você Aí, beleza Chupet Beleza Dá um Force Palm nele É, eu sou muito burro também, né Eu tô atacando com Force Palm Um Pokémon que é fantasma, tá ligado? Um ataque físico e um Pokémon fantasma É pra pedir pra tomar noja birástica, né Tá, eu acho que só ia matar ele Water Shuriken Ai, matou 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 É, e eu Vi que a Water Shuriken Ela é bastante boa, galera Porque ela pode atacar até cinco vezes, mano Então ela é bastante boa, velho Eu gostei bastante dela Mas beleza, né Tá, vamos Será que dentro daquela floresta vai ter, mano? Nossa, porque ele tá pegando fogo naquela floresta ali Nossa, que bizarro, cara Tá, mano Eu precisava muito achar um centro Pokémon Sério Tipo, muito, 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 muito Caraca, tá pegando fogo em tudo aqui, mano Tá pegando fogo, bicho Olha, tá lagando aqui Tá, mano Pelo jeito, eu não vou ter um PC Eu vou ter que craftar um, né, mano Eu vou ter que craftar um PC Sério isso, cara? Sério isso? Que eu faço tudo isso pra gravitar um PCzinho? Tá, beleza Vamos matar aqui, mano Vamos matar Vou matar Vou matar porque, é Não vou ficar matando Pegar um PC, não Vai E Pula já Já pula de novo Goldin 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 Aqui já Pula de novo Vai Ah, mano Mentira que eu fiquei com o meio coração Vai, 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 vai Beleza, beleza Beleza Morre Agora tô em casa Cadê, Luiz Felipe, agora? Não tá aqui Sai da minha frente Tá Aqui não tem PC, não Não Isso daqui é só uma máquina de coisa mesmo, né É Então, beleza Vamos continuar aqui O nosso Não, vamos realar nossos pokémons primeiro, né Sem realar não dá, né Ixi, não é que não Ixi, morreu É ali embaixo Só, beleza Beleza Ah, eu quero ver o meu fenegui que eu peguei, mano Ah, eu quero ver o que eu peguei Porque não tem PC, mano Não tem PC Preciso achar um PC Preciso achar um PC Ah, mano Eu quero muito fazer um PC, mano Será que é difícil? Deixa eu ver como vai um PC aqui Eu não lembro o craft Não vai dar não Porque precisa de redstone A gente não tem redstone ainda, velho A gente não tem redstone ainda Então tá moiado fazer É, beleza Bom, o que eu vou fazer agora, galerinha Eu vou esperar parar de lagar, na verdade, antes, né Aí, Paulo Obrigado Obrigado Bom, eu vou pra ali, ó Eu vou pra ali Porque ainda tem uma montanha, velho Que a gente foi no vídeo do Luiz E ali é muito bom, velho Ali é muito bom mesmo, velho Tipo, ali tem muita planície boa, velho Com muito pokémon novo da nova geração Então eu vou pra lá Aqui tá dando um lag no meu PC, velho Que misericórdia, mano Meu Deus, velho Que lag desgranhento, mano Mas beleza, beleza Beleza, beleza O importante é que a gente vai fazer o forco perfeito O forco perfeito Aí vai virar o Grenier perfeito Eu acho que esse time já dá pra usar, né, galera Vocês falaram Mas acho que o melhor é o modeste mesmo, né Muita gente acha que, mano O adamante sempre é melhor pra tudo Nem sempre, galera O adamante é uma nature muito boa, tá ligado Mas depende do que você vai usar Depende, tá ligado Tipo, sei lá Um Mewtwo Um Mewtwo adamante não é um perfeito, tá ligado Um Mewtwo bom é um modeste Um tímido também O que é uma especial ataque, tá ligado Porque o Mewtwo é baseado em um especial ataque Então não é o melhor, entendeu Todos os adamantes Igual um raio quase adamante Aí fica o pior bichinho, hein Ele tá andando de lado, mano Esse bichinho aqui Meu Deus, que sinistro que ele é Tá Quero pegar alguns pokémons da nova geração aqui, mano Sério Calma Calma, 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 calma Era por aqui que a gente veio ontem O Luiz, não lembro, mano Que, mano, tinha muito pokémon bacana aqui perto Sério O Luiz até pegou aquele pokémon gigantão dele aqui, mano Mas já que a gente não vai conseguir O PC nesse episódio Porque a gente não tem redstone Também a gente não acha uma vila pokémon, entendeu O que eu vou fazer? Opa Ai, não é uma vila pokémon que eu olhei Não é uma vila pokémon Eu queria muito que fosse Não é uma vila Um centro pokémon Eu vou tentar achar algum pokémon diferente, mano Opa Ai, é um raichu, mano Eu achei que era um pokémon diferentão, mano Mas não, é um raichu Eu sabe que pokémon que eu queria pegar? Galera, um Taylon, mano Um Taylon Pra ser meu pokémon voador, velho Eu acho ele muito ziquinho da baladinha, o Taylon Eu acho ele muito ziquinho da baladinha, sério Eu acho ele muito legal Ai, meu Deus do céu Caraca, tá Eu vou pra aquela floresta de neve ali, mano Ai, mano Que bonitinho Mas eu não quero ele, não Eu não quero ele, não Eu quero fazer minha equipe com os iniciais Isso aqui, galera Vocês estão ligados, né Que no final da série Eu e o Luiz vamos batalhar, né Tipo A gente é amigo Mas depois vai virar Um Ghastly, mano Vou fazer um Ganger, mano Será? Será? Ah, não, né Ah, não Ainda não Ainda não Ainda não Mas eu quero muito fazer um Ghastly depois, hein Mano Nesses riozinhos aqui, ó Um Squirtle, mano Nossa, vou tentar pegá-lo Eu gosto do Squirtle, mano Eu gosto do Squirtle Será que ele vai entrar? Ele não vai entrar, né Nossa, achei que tinha espanado um lendário perto dele, viu Achei que tinha espanado um lendário perto do Luiz, viu Ele vai ficar bem triste Ele vai ficar bem triste mesmo Mas beleza Vamos ali naquela montanha ali, mano Na X-Storming Hills Que eu quero ver o que que espanha ali, mano Tipo Vocês estão ligados que o Lattes, a Lattes Eles espanham ao amanhecer, né Então Mas é só no Oceano Deep, né Na verdade, acho que é o Azelf Que espanha no X-Storming Hills De manhã Calma Vamos subindo Calma, Calvia, Calvia, Calvia Tá, chegamos aqui Chegamos aqui Vamos ver se tem algum Pokémon que eu queira, mano Hum Ele tem uns Pokémon diferentes, hein Ele tem uns Pokémonzinhos diferentes Vamos dar uma conferida aqui Ó, esse dele é novo Mas eu não quero ele, não Ele é novo Mas eu não quero ele, não Não gostei Não gostei Não gostei Não gostei Não gostei Tá A gente precisa pegar algum Pokémon diferente, mano Alguma coisa legal Alguma coisa bacana Olha só o que eu achei Olha só o que eu achei O centro Pokémon com PC Agora eu vou deixar aqui E vou jogar o Fenequim aqui E vou roubar esse PCzinho pra mim Vamos ver o nosso Fenequim como ele veio Status Ele é Brave Ele aumenta o ataque e diminui o Speed Mas acho que ele é um Pokémon rápido Então acho que não tá tão legal pra ele, não Mas beleza, né Beleza Pelo menos a gente conseguiu aquele negócio O que eu vou fazer agora? Vamos matar Vou dar um Barra Kill Vou dar um Barra Kill Beleza Vou deixar o PCzinho agora Aqui no cantinho, beleza E vou começar a pegar vários Vários Froakies ali Vários Froakies aqui, ó Aqui, ó Aqui tem um, ó Será que ele vai entrar? Será que ele vai entrar? Vocês são muito chatos, né Froakies? Meu pai amado Vocês são chatos pra caramba, né Mano Vocês são chatos pra caramba Tá um take Não mata Ah, acho que vai matar, mano Vou jogar Pokébola Vou jogar outra bola nele agora, vai Fica Froakies Fica Froakies Fica Froakies Fica, 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 fica Fica, fica, fica Fica, fica, fica Beleza Ótimo Não gosto desse ataque Beleza A gente tem que achar mais alguns Cadê? Cadê? O que é Fenequim Aqui, ó Esse daqui tá legal também Beleza Mais um take Beleza, vamos ver Ok Vamos lá Ultra ball Vamos ver se ele entra Vamos ver se fica Mas não entrou Maldito Mais um ultra ball Beleza 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 Ótimo Vamos ver agora Que na Atrás dele Tímido Ele é um É igual o meu outro Tímido Tímido é igual o meu outro Né mano? Vamos ver se daqui Status Modeste 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 Cês têm noção Que vai ser o greninja perfeito Ele vai ser muito rápido Ele vai destruir equipes 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 Ai, Froak Conhece agora então, mano Froak Sei que você é um sapinho muito bonitinho É, mano Você tem que conhecer seu pai, mano Vem aqui, conhece seu pai Cadê você, maldito? Ah, mano, não vai conhecer o pai também, não Não vai conhecer o pai também, não Tá, vamos lá, vamos jogar agora, mano No... Nego um Pokémon alto pra ele upar já, velho Pra ele já upar, mano Aqui, eu queria ver o que isso é What are you? Calma Beleza Aí eu jogo o Greninja Aí ele joga uma Water Shuriken Só deu dois ataques, mano Beleza Mais uma Water Shuriken Beleza Nossa, olha essa Water Shuriken Como ela vai Como ela vai machucando Olha como ela vai machucando Olha como ela vai machucando Olha lá, olha lá Olha como ela vai 10, 11, 12, 13 Aprendeu o leak Vou colocar no lugar do Grow Ele foi pro level 13, velho Level 13 já, mano Caraca, tio Caraca Deixa eu pôr pra cá Pra ficar certinho Nossa, mano Nossa, gente Vai ter uma coisa perfeita Mimo, velho O Greninja é perfeito, mano Sempre precisa brindar, mano Water Shuriken Olha como vai atirando Olha como vai atirando Olha como vai atirando Water Shuriken Olha lá, olha lá, olha lá Olha como vai dando dano Olha como vai dando dano Nossa, o dano dele é muito alto, mano Water Plus, vai Water Plus, vai Water Plus, também Ele aprendeu a colocar no lugar do... Do Ketaki Ele foi pro level 15, agora Beleza Agora, só achar mais um pokémonzinho Level mais baixo Sabe o que você é, tio? 31 Vamos ver se o meu Greninja ainda aguenta ele, vai Quanto de PP tem o Water Shuriken? 20 de PP Beleza Quantos ataques deu? Nossa, olha o dano desse bicho dá, mano Olha o dano que você... Vou dar um Water Plus, nele, vai Ai, matou Desdeçadinho Nossa, que maldito Nossa, matou também Vai Vai, cara, quase matou minha equipe Vai, Filipe Vai, Filipe Maldito, velho Maldito, maldito 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 Não vale nada não, mano Meu Greninja tava com pouca vida também Beleza Cadê o lugar que reala? Aqui, Luiz Aqui, Luiz Como ele tá? Aqui Aqui Vou isolar ele aqui Vou isolar ele aqui, ó Ai, não Ai, não Ele me viu Ele me viu Ai, eu ia te isolar Eu ia te isolar Calma, 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 calma Calma, calma, beleza Vamos lá Realar nossos pokémonzinhos Ok Eu preciso upar, mano Preciso upar esse daqui O nosso Fru Pra pelo menos A segunda evolução dele, mano Maldito 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 De noite agora Cadê? Eu preciso Puxar algum pokémon forte, velho Vem dormir Oh, que menino chato Calma Calma, calma Já vou O Eko andou ao Water Shurikin Só pega dois ataques, né, velho Deixa eu dar um Water Plus Beleza 17, 18, 37 E agora? Tá evoluindo Tá evoluindo Tá evoluindo Tá evoluindo Tá evoluindo Eu vou ter um Ganja perfeito, cara Eu vou ter um Ganja perfeito E o Luiz tentou me prender ali, mano Mas não deu muito certo, né Nossa, velho Ele me prendeu Ai, que cara chato Que cara chato Vai Vou dormir Vou dormir Vou dormir Vai logo Ele vai me sarrar Fica vendo Ele vai me sarrar Sarruzinho no grau Que cara escroto Que cara idiota Vai logo Vai logo Vai logo Antes que eu desista Vai Eu vou levantar Eu vou levantar Eu vou levantar Tá, beleza Otário Tá, beleza Agora o nosso Gerenja Ele tá level 37 E o nosso Furgadar Tá 17, né, velho Bom É Eu não sei o que eu quero fazer agora, mano Será que eu pego um Chespion, mano? Não sei O que que Meu Outro Churiken, velho Tá, aqui vai ter bastante Fenequim agora Hum Não sei o que eu posso colocar aqui, velho Tipo Sei lá Isso daqui é muito bom Porque ele spawna os Pokémon, velho Mas a raridade fica muito alta Sei lá, mano Spawna demais, entendeu Eu quero pegar um Fenequim perfeito também Mas eu não sei qual que é a nature Perfeita pra ele, entendeu Eu não sei qual que é a nature perfeita pra ele Eu tô com um Furgadar, né Vou dar um pound aqui Será que eu ia matar? Não matou Não matou Vamos lá Vamos pegar aqui ele também Vamos pegar ele aqui também Vai que ele vem com uma nature melhor que a nossa, né, velho Porque eu acho que a nossa nature não tá boa, não, velho Pegamos Beleza Vamos dar uma olhada nesse daqui Como que ele tá Status Ele é mild Ele aumenta o especial ataque E diminui a defesa, mano Então os ataques dele É bastado em espécie, ó Pode ser que essa daqui seja a melhor nature pra ele, cara Pode ser que seja, hein, mano Tipo, a defesa dele vai ser baixa Mas, mano Pelo menos aumenta o especial ataque Eu acho que a mild é a melhor pra esse Pokémon aqui mesmo, hein Galera Quem puder deixa aí nos comentários Deixa eu tirar esse negócio feio aqui Do meio do caminho Meu Deus Que negócio feio Beleza Quebra aqui 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 Beleza Bom, mano Eu tô muito feliz que eu tenho Vou ter o ganho de energia perfeita, cara Vou ter o ganho de energia perfeita Tá, vamos trocar aqui Belezinha Ótimo 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 Já vou começar a evoluir ele, mano Porque eu quero pegar a moça Eu esqueci a última evolução dele, mano Mas eu quero pegar ele perfeito também, mano Eu quero pegar as três evoluções de... As três novas evoluções, mano Eu esqueci a região É de... Ai, eu tava vendo o anime ontem Eu esqueci a região O nome certinho Não, canto é... A cidade do oeste lá, né Do... A pala tinha que encanto É a... Ai, eu esqueci, velho Ai, eu esqueci Mas eu lembro, mano Tipo, eu lembro Mas não vem na cabeça, entendeu Mas eu quero pegar as três evoluções iniciais O Fennec, o Froak E o Chespion Os três perfeitos Tá ligado Então eu quero saber qual que é a nature perfeita Pro Chespion E pro Fennec também, mano Mas já deu meia hora de vídeo, galera Infelizmente 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 Então eu espero que vocês tenham gostado Vamos ter um Greninja perfeito, velho E eu tô muito feliz E eu espero que vocês estejam felizes também Então, mano Se você gostou, mano Você deixa muito like aí embaixo Favorita aí, mano Dá muito, por favor Dá muito like, mano Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Então aí, me segue lá no meu Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza? Um feliz ano novo pra vocês, galera Não é porque amanhã é ano novo Que não vamos servir de Pixelmon 5.0 Vamos ser vídeos normais Então, mano Fiquem ligados, beleza? E é isso aí, galera Então, eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa o like pro bonito Se inscreve no canal Se você já for inscrito, ativa o sininho E se você não for inscrito, se inscreve, beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês E tamo junto Tchau